Seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui é Vasco, eu sou Marques, sabadão no Rio de Janeiro, final de semana chegando, jogo chegando, amanhã começam as semifinais, na verdade começa hoje né, com a dupla lá, Fla-Flu, se enfrentando, então pra entender quem será o adversário do Vasco na final, sim, quem tem que pregar a humildade é o elenco, é a comissão técnica, a gente torcedor tem que dizer que o Vasco precisa fazer a obrigação dele, que é ganhar sim do Nova Iguaçu os dois jogos e ir pra final e esperar qual dos dois, do Fla e Flu, vão enfrentar a gente. Bom, antes da gente começar a falar, queria pedir pra que vocês ativem aqui o sininho, sigam a gente lá nas redes sociais, arroba servascooficial, mesmo o Oda Oficial, é o Oda Ser Vasco, então a gente tá no Instagram, no Twitter, no TikTok tá, e aqui além né, de obviamente ativar o sininho, deem um like nos nossos conteúdos, compartilhem com os amigos vascaínos, com todo mundo, então a gente que busca sempre trazer conteúdos diários pra poder interagir, passar um pouquinho aí de informações sobre o Vasco, então a gente pede que vocês deem essa moral pra gente, como vocês vêm dando. Bom, nesse sabadão, Vasco que ontem anunciou oficialmente o Cleiton Silva, né, então atacante de 25 anos, então pegando um pouquinho da ficha dele aqui, 25 anos, ele que passou pelo Juventude, Guarani de Sobral, o Globo, Vila Nova de Goiás, Curitiba e tava no Casa Pia de Portugal, né, ele que chega atacante, então não era o que o Vasco, não era o que a gente esperava, né, era, a gente esperava algo melhor, inclusive até algumas críticas com relação ao Alexandre Matos em função disso, de que o Vasco não trouxe os reforços que precisava ter trazido, o Vasco esperava muito mais, principalmente no setor ofensivo, que é um setor que preocupa muita gente, né, tanto no ataque em si, naquele, naquela, naquela parte de lado, quanto inclusive pra um reserva do Paia, o Alexandre Matos não teve êxito nisso, a gente esperava mais dele, a gente não sabe se o problema é dele, se o problema é da 777, ora, ele indica o nome, a 777 não aprova, ora, 777, enfim, demora a aprovar, teve até agora, poucos dias atrás, saiu uma notícia de um desconforto da comissão técnica, né, do Ramon e do Emiliano com o Matos, com relação principalmente ao episódio lá envolvendo o André Silva, de que ele já tinha sido indicado no final de janeiro, mas que o nome demorou a chegar até a 777 e o Vasco acabou perdendo o time e quem fechou com o atacante foi São Paulo. O fato é que a gente não teve o reforço que a gente esperava, o Vasco vai com esse time e tomara que isso não comprometa o que a gente pretende aí no curto prazo, leia-se final do Campeonato Carioca, início da Série A, vamos ver como é que fica. O fato é que Cleiton Silva foi apresentado e é com ele que teremos que contar nesse jogo, daqui pra frente, pelo menos por enquanto, né. E aí então falando agora um pouco de Paê, eu acho que mais um pouco, mais uma vez se evidencia toda a importância que ele teve pro Vasco no último jogo, teve, tem pro Vasco nos últimos jogos esse ano, ele é uma figura fundamental pra gente subir de prateleira como a gente quer e eu acho que tão feliz quanto a torcida do Vasco, eu acho que tá o próprio jogador, né, a gente viu a matéria dele falando sobre a família, sobre a importância dele ter vindo pro Vasco, a escolha que ele fez, ele inclusive falando até que impressionado com a torcida, que se a torcida é assim, brigando pra não cair, caralho, o que a torcida do Vasco não vai fazer quando a gente for postulante a algum título, né, muito legal. E aí quando ele, a esposa dele, quando ele se refere, até separei um abre aspas aqui que ele coloca, quando minha esposa ouve o estádio cantando meu nome e vê tudo que estou construindo aqui, isso reforça a nossa escolha, se eu estivesse infeliz e não jogasse, todos nós perderíamos, agora ela tá, agora ela me vê se divertindo, dando prazer às pessoas e percebe que os sacrifícios valem a pena. Porra, é muito legal a gente escutar isso, é muito legal quando a gente vê um jogador que se adapta a um clube, que se identifica com o clube e o Paê, sem dúvida nenhuma, hoje é o nosso grande porto seguro, é o nosso grande alicerce, é a nossa grande referência e sem dúvida nenhuma a gente pode dizer que um jogador tem condições sim de subir um time de prateleira e o Paê tem feito isso com a gente. Muito legal, eu acho que se o Vasco vier a conquistar o título carioca, não só a torcida merece, isso é indiscutível como a torcida do Vasco merece um título, mas o Paê, porra, eu acho que vai sintetizar tudo que ele tem feito, tudo que ele tem sentido e tudo que ele tem retribuído pra torcida do Vasco, vamos ver, né? Sei que amanhã começa a nossa semifinal, a gente amanhã vai estar trazendo vídeo de pré-jogo aí falando um pouco mais da escalação, o Clayton como ele já tá no BID, quem sabe ele possa ser aí uma opção no banco de reservas, vamos acompanhar, ver como que esse reforço se prepara até amanhã, né? Eu acho que pode ser mais uma opção pra gente, vamos aguardar, tá? Amanhã a gente, como eu falei, a gente vai estar vindo aqui com mais um vídeo de pré-jogo, todos os vascaínos amanhã no Maracanã, vamos lotar 70 mil, vamos bater o recorde do ano, a galerinha aí que gosta de maquiar número, amanhã é dia de se render ao recorde no Maracanã, beleza? Que fique claro, recado dado, tá? Então eu queria pedir pra que vocês mais uma vez ativem aqui o sininho, sigam a gente lá nas redes sociais, compartilhem os nossos conteúdos, divulguem pros vascaínos, queria agradecer mais uma vez, desejar um sábado maravilhoso pra todos os vascaínos, que tenham um sábado muito feliz com a família, aproveitem bastante dia e amanhã a gente tá de volta. Um beijo no coração de todo mundo e ó, aqui é Vasco, porra! Este recado é pra você, acredite! São 30 anos de mercado e as melhores condições pra você encontrar o seminovo que tanto precisa. Aqui você pode financiar seu carro em até 60 vezes, todos os nossos carros são revisados com laudo cautelar e nota fiscal. Aqui você pode utilizar seu FGTS como entrada, pode sair de tanque cheio e com kit gás instalado. Acredite, seu próximo carro está aqui na Robimar. Vem sem medo! FGTS! FGTS! FGTS!